E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui o tutorial de instalação de como você pode estar instalando o pack de ruas no seu GTA San André Sem que você tenha que remover outros packs de texturas que eu já postei anteriormente Como por exemplo esses packs de novos desertos ou o GTA Forever O pack de ruas de texturas, não de ruas, pack de texturas Eu já postei o SRT3 2014, 2012 e o .7 Então eu vou demonstrar como você pode estar testando o pack de texturas de novas ruas Onde você vai poder estar modificando apenas as ruas Então eu tenho aqui o GTA San Andreas E aqui eu tenho o mod Loader Que é o que vocês vão utilizar, como eu já ensinei aí Tem o vídeo tutorial e tudo mais na descrição E eu vou estar aqui instalando por cima do SRT3 Tanto faz as versões ou qualquer outro pack de texturas Caso vocês queiram utilizar um pack de texturas e não tenham gostado das ruas Vocês podem estar escolhendo algum outro pack de ruas que eu vou estar postando aí agora E em diante, para vocês poderem estar escolhendo também Então eu tenho aqui um pack por exemplo de novas ruas Olha só, umas ruas diferenciadas Onde você vai alterar apenas as texturas das ruas E manter o resto das texturas que já foram modificadas pelo SRT3 por exemplo Então eu tenho aqui o SRT3 que já vai alterar todas as ruas dentro da pasta Mod Loader Quando eu postar aí as ruas, vocês vão fazer o download E vão poder colocar direto a pasta com as ruas aqui Com novas ruas junto com o outro pack aqui, SRT3 E eu vou explicar como vocês vão fazer Então, por exemplo, eu baixei essa aqui, novas ruas do Mega Mod aqui Copiar e colar aqui para dentro Então tem o pack de texturas Que eu já vou deixar o link na descrição aí também E vou instalar por cima desse pack de texturas as novas ruas Então eu vou iniciar o jogo Iniciado aqui o GTA San Andreas Vocês vão ver aqui no opções No menu aqui de configuração do mod Loader Vem aqui na opção modificações Eu tenho aqui alguns veículos já instalados aqui Duas paixinhas de veículos, animações e aqui ó Cales novas, que são ruas novas Que foi enviado pelo meu amigo aqui Então ele está com a prioridade Quando vocês estarem lá vai estar 50 prioridade Então vamos dar uma olhadinha aqui no SRT3 Também está 50, tá? Você pode colocar 50 ou aumentar um pouquinho Tanto faz Então eu vou demonstrar com ele desativado Novas ruas Vou desativar E vou iniciar aqui um novo jogo rapidamente Para vocês verem como é que está o GTA somente Com as texturas do SRT3 E já está aí no meu blog Na seção de novas texturas Vamos lá na rua Olha aqui ó Novas texturas Estas daqui são a rua Caso você tenha algum outro parque aí Como o Forever Ou qualquer outro parque aí em HD Que altere as texturas Até as árvores, tudo ó Está vendo? As ruas Essas daqui são as ruas do parque SRT3 Original né Olha aí as ruas Certo? Agora eu quero alterar apenas as ruas As casas A textura de casas E árvores e tudo mais Que já vem no SRT3 Vai manter Tá? Então vou fazer a alteração aqui ó Vocês vão vir aqui ó Não é necessário Desativar o SRT3 ó Mantenha ele no 50 No ON pode manter Vem aqui no KALIS Simplesmente ative ele E aumente ó Se você colocar 51 Ele já vai alterar Porque ele vai carregar primeiro As ruas Por cima do SRT3 É a prioridade Então a prioridade Que vem sempre em primeiro Vai ser as ruas As novas ruas Tá? E olha aí ó Já foi alterado ó Tá vendo? Agora está mais escuro ó Com pigmento de asfalto Essas daqui são as novas ruas Tá? Já alterou Até a grama Está bem mais verde Viva ó Olha a diferença da grama Tá? Essa aqui mais clara Do SRT3 E essa daqui Mais escura aqui Que dá um verde Mais vivo Onde eu estou agora É a do novo pack de ruas Tá? As casas manteve A textura Tudo ó E assim você vai testando As outras ruas Que eu vou estar postando aí Você pode ir copiando a pasta aqui pra dentro Aumenta a prioridade Mantenha o seu pack de texturas Caso você tenha aí E não queira alterar Só quer testar as ruas Novas ó Olha aí as novas ruas Olha só Como está um verde Bem vivo ó Aí você escolhe ó Vai escolhendo Tá vendo? A diferença Que já alterou Tá? Você pode aumentar a prioridade Um pouquinho mais Tá? O que importa aqui É a prioridade ó Você pode aumentar um pouquinho mais Não vai fazer diferença Mas tem que estar acima da prioridade do SRT3 Tá? Para que ele reconheça primeiro Estas ruas E depois os arquivos do SRT3 Então tá aí ó Se eu apenas diminuir As ruas 49 ó Aí volta O SRT3 ó Que está em 50% Ele desativa de novo Você pode ir testando Todos os parques de ruas Desse jeito ó Sem você precisar Remover E é isso aí galera Beleza? Bem rapidinho Bem simples Uma maneira bem fácil De você instalar O seu parque de ruas Utilizando o mod Loader Tá? Opções Modificações ó Aumenta aí ó Um pouquinho E já é Já altera Para novas ruas E pronto Já tem um novo parque de ruas A maioria dos parques de ruas Altera Todas as cidades Los Santos San Fierro E Las Venturas E a Las Vegas Também costuma alterar Outdoors Também ó Vai ser modificado Os outdoors E também costuma alterar Algumas texturas De De Casas Do cenário Também Por causa das Dos arquivos né Os arquivos que altera As texturas das ruas As vezes Também altera Algumas casas E outdoor Então Você vai ver Que algumas coisas Vai ser alterada Também a mais Do que as ruas Isso é normal Mas de resto Só você testando mesmo Escolhendo o que Lhe agradar mais Beleza? Então galera Então tá aí ó Então Fui! Fui!